Olá pessoal, eu sou o Rogério Milaíbe, coordenador técnico do grupo RASI. Hoje eu vou apresentar para vocês a bomba periférica RASI, com motor de 1CV, com vazão de 40 litros por minuto e profundidade de sucção de 8 metros. Ela é encontrada nas versões 127 e 220V, sistema de retirada de ar da tubulação. Quer saber mais? Visite as nossas redes sociais em rase.com.br. Venha conhecer a variedade que a RASI tem para você. RASI, mais que paixão, um estilo de vida. RASI, mais que paixão, um estilo de vida. RASI, mais que paixão. RASI, mais que paixão, um estilo de vida. E cam Primeira, até mais que paixão, um estilo de vida.